Música Futebol 2015, oferecimento Itaú, suas escolhas, isso muda o mundo Volkswagen, confira agora e aproveite as ofertas imperdíveis Johnson & Johnson, Neutrodina, proteção solar, alto poder hidratante Magazine Luiza, ventiladores e ar-condicionado é aqui Vivo, maior cobertura 4G para você viver intensamente E Andártica Sub-Zeno, por um verão mais refrescante Mudar o mundo, suas escolhas podem fazer isso Hoje você escolhe ir de bike e ver a cidade de um outro jeito Lê para uma criança e muda sua relação com ela Vai ao cinema e vive novas emoções O Itaú apoia escolhas que mudam o seu mundo E você, o que escolhe hoje? Suas escolhas, isso muda o mundo Eu não tenho filhos biológicos, mas eu sou uma mãe que tem milhões de filhos espalhados por esse mundo Nascem bebês extremamente prematuros e é um bebê que fica muito tempo internado no hospital E a gente acaba criando um vínculo muito grande com o bebê e com a família A gente se questiona como será que eles passaram a primeira noite em casa Como é que foi a infância deles? Aquele é médico, é engenheiro, arquiteto Opa, pode sentar aqui? Pode A internet está lenta de novo Se você quiser usar o mesmo tudo, é ligação, SMS, internet é 4G rapidinho Obrigada Eu não acredito Os paparazzis não perdem tempo mesmo, olha aqui Marina Rui Barbosa tem novo amor e ele também é ruivo E agora, o que vão pensar de mim? Olha, de você eu não sei, mas de mim é só coisa boa, né? Vivo Tudo, ligação, SMS e internet 4G Só 6,90 por semana Ligue asterisco 9003 e peça o seu Viva Vamos cantar de paraquedas? Esse bebê não dirija Motor forte, potente, econômico, segurança para a família Baixo custo de manutenção e a comodidade da maior rede de concessionárias do país Isso faz diferença na hora de escolher seu carro Isso faz diferença no Volkswagen Venha testar tecnologia alemã e comece 2015 de carro novo Fox 1.0 em linha up com preço de fábrica e IPI reduzido Últimas unidades só até o final de fevereiro Aproveite Volkswagen, dirigir um faz toda a diferença Fecha em 10, Magazine Luiza Toda loja em até 10, 10 vezes sem juros É nesta quinta, porra e aproveite Colchão mais Fox, Casal, Castor, Pombolas e Pilotop 10.290 por apenas 890 em 10 sem juros Tablet com TV digital, 229 ou 22,90 mensais sem juros É um tablet com TV por 22,90 mensais Panela elétrica de arroz com coso e vapor, só 49 reais Nesta quinta, fecha em 10, com Magazine Luiza Compre na loja, no site ou pelo celular Quer dizer que você veio aqui convencer a gente a trocar Sky por outra TV por assinatura em promoção? É que você assina hoje, depois o preço vai lá nas alturas Nas alturas É pra lá que você vai também Assim Sky a partir de 49,90 Não é promoção, é preço Do HD ao pré-pago A Sky é um espetáculo 4.004, 11.11 Compare e mude já Sky, você na frente sempre Nova Shell V-Power Nitro Tecnologia Shell desenvolvida para o máximo de desempenho Age instantaneamente, limpando e protegendo o motor Sinta o prazer de dirigir um carro novo todo dia Só na Shell É por isso que o posto não se discute Tem que ser Shell Louco por batata? Por mais um real McFritas média vira grande E grande vira mega Turbine a sua meca-oferta Todo mundo tem uma história com havaianas Se a minha vida mudou muito depois da fama Lindas as suas havaianas, hein? Xai Xai Fred Agora antes da fama Nossa, que lindas as suas havaianas Sai Essa é a minha Qual é a sua? Havaianas Todo mundo usa Amigo, onde eu encontro um diesel bom aqui pro caminhão? Lá no posto Ipiranga E um lugar pra tomar banho, descansar? No posto Ipiranga E onde eu troco quilômetros de vantagens por descontos no cinema, no futebol? No posto Ipiranga Vocês não são Aquela dupla Fernando de Piracicaba Fernando de Sorocaba Ah, mas vai discutir quase 95 quilômetros Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga Que bom que você chegou, cara Tô com um problemão, né? Calma Não colocou tigre, né? Problema no sistema de água quente Nos acessórios E nos registros Vamos resolver Colocar tigre na casa toda Impressionante Você só já descobre? Isso Não É gripe mesmo Quem usa tigre É autoridade no assunto Soluções completas para a casa inteira É tigre pra toda obra Moto aquática Bike trial Highline Circuito radical Domingo No esporte espetacular Estrela cardi Estrela Estrela Estrela